Fala pessoal, o Matheus Garage aqui mais uma vez, estamos começando mais um vídeo Hoje estamos aqui montando aqui o encontro, né? É o sétimo anual da Antigobilista de Vila da Penha Nós estamos montando aqui alguns carros, já vou mostrar pra vocês Tá aí aqui alguns carros da coleção do Berek Tá aí, os carros são bem legais Tem alguns carros lá dentro ainda O palco já tá sendo montado Hoje é sábado, dia 25 Já são as nove e alguma coisa da noite Estamos aqui montando aí o evento, vai ficar tudo pronto pra amanhã Sem esquecer que amanhã, nove da manhã, começa aqui Já a posição já começa a abrir aqui pra o pessoal já poder expor seus carros E a gente já vai estar aqui desde cedo A gente já tá aqui sábado, vamos estar aqui domingo Vamos estar aqui em toda a organização aí Tá aí, olha aqui, olha que carro maneiro Isso aqui é uma Chevrolet Amazonas, cara Se eu não me engano Passatinho, LS Tá aqui um Kuga Muito top, cara Esse carro aqui também Tá aqui a Ford Itamaraty Bem maneirinho E tá aqui, cara, um Ford Thunderbird Muito top Capota removível O carro é foda demais, cara Olha aí O interior dele Tá aí, ó Os carros bem tops, cara Tá aqui um MP Lafra O Fusco é conversível, tem ar-condicionado também Tá aí uma Puma GT E um Carmanguia, cara Tá aí, ó Carmanguia 66 Lindão, lindão Carmanguia aqui atrás desse banco aqui é de sacanagem, né? Porque não entra ninguém aí, né? Já sei o meu Fusquinha que roubaram Também os bancos eram bem apertados assim Tá aí Alguns carros já estão aí Prontos Já estão montando o palco aqui, galera Alguns outros carros já estão lá A gente já está preparando tudo aqui à noite Pra amanhã de manhã Tá tudo certinho aí A gente já está preparando o palco aqui Falta, tem que apelotar Olha, já passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou Olha a tua imagem Olha a tua imagem Olha a tua imagem Olha a tua frente agora Já foi, vai embora Eu vi, eu passei lá agora Cuidado com a direção Cara, tá jogando muito óleo pra fora Olha, esse carro tá jogando muito óleo pra fora Direção, eu acho Leva a heroine, esse que eu não posso Leva a minha escrita com a área E outra coisa Mostra a minha escrita com a área Mostra a sua escrita com a área E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.